Libera aí, libera a topa Libera aí, libera a topa Hoje você vai sentar na piroca do maluco Vem de frente, vem de lado, vem por cima Vem de, vem de, vem de, vem de costa Vem de frente, vem de costa Libera aí, libera a topa Hoje você vai sentar na piroca do maluco Libera aí, libera a topa Libera aí, libera a topa Hoje você vai sentar na piroca do maluco É movimento a buceta Dovinha sei que tu adora Que já caçula que já tá tocando Mandando pra todas as muleca gostosa Ai, 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 droga Ai, droga Você atou com tanta força que machucou minha piroca Ai, droga Ai, droga Você atou com tanta força que machucou minha piroca Ai, 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 droga Ai, droga Você atou com tanta força que machucou minha piroca Ai, droga Ai, droga Ela atou com tanta força que machucou minha piroca Dentinho pro alto nas gostosas encosta e sarra Dentinho pro alto nas piróis encosta e sarra Quem tá é nóis Nóis recusa imitações DJ GG, tá bom pra você? Aê, DJ GG Eu louco de droga Eu atrás de xoxota louco de droga E na onda que tu vai eu vou e volto na onda Hoje é sexo, caspirã Hoje é sexo E na onda que tu vai eu vou e volto na onda Falou de putaria Eu logo lembrei do DJ GG, porra Eu logo lembrei do DJ Caçula Barulho nos quartos com a favela Eu é DJ Caçula Magulho no papelão Faz que gostosa, porra Bolet, bolet, bolet Tchau, tchau.